Nas vitrines, os corações e a palavra promoção chamam a atenção dos consumidores. Tudo isso para garantir que o Dia das Mães não passe em branco. A data é a segunda melhor em faturamento para o comércio. Para este ano, a Associação Comércio e Indústria de Guaxupé incentivou os associados a fazerem promoções para atrair os consumidores. Uma data especial, o Dia das Mães, é a segunda melhor data do ano, segundo o calendário da SIG e pelo que a gente já tem acompanhado aí. Então, é uma data especial e nós temos tudo para estar trabalhando, os comerciantes, os empresários, de uma maneira geral, essa data tão importante. Com a inflação e o desemprego em alta, o ânimo dos filhos para comprar o presente do Dia das Mães está em queda e por isso as mamães devem esperar por lembrancinhas neste ano. Segundo a Federação do Comércio de Minas Gerais, um levantamento feito entre os consumidores mineiros apontou que apenas 54% deles vão comprar presente para o Dia das Mães. Quem resolveu presentear deixou para fazer a compra na última hora. Eu tenho que escolher para ela uma lixeira com muito amor e carinho. Porque acho que mãe, acho que ela merece e estamos aí. Dia das Mães, gente, vamos para presente, hein? Eu vou dar um vestido para ela, que ela viu esses dias na loja, ficou muito interessada e meu coração se comoveu de estar comprando esse presente para ela. Como eu não tenho minha mãe em vida, mas considero minha esposa então como se fosse minha mãe também. Já pesquisei um pouco para saber o que ela quer, o que ela está precisando, eu já escolhi já. Se por um lado o comércio espera um ano de estagnação, as floriculturas não têm do que reclamar. O setor espera crescimento de 6% nas vendas de flores no Dia das Mães deste ano. E para quem quer presentear sem comprometer o orçamento, há arranjos florais a partir de R$ 30. De acordo com a dona dessa floricultura, o estoque de plantas para 2015 aumentou 30% para atender a demanda. As orquídeas e as begônias estão no topo da lista das mais vendidas. Olha, o café da manhã nosso é muito procurado. É um dos melhores que tem, muito farto, acompanha flores, então é uma coisa muito procurada. Nós vamos trabalhar até as 8 e domingo a manhã toda.